Bom dia controlados, eu tô de volta hoje pra gente conversar sobre a série Filha de Eva que está disponível no Globoplay, a série que é uma criação da Adriana Falcão, Joabdur, a Marta Mendonça e Melito Fernandes e tem a direção artística do Leonardo Nogueira. A série vai girar em torno de três protagonistas femininas, que é a Renata Sorrar, a Giovanna Antonelli e a Vanessa Giacomo. Então, assim, eu não sei nem o que dizer desse elenco, porque eu acho que é uma das melhores escolhas de elenco que a gente tem nos últimos anos. E aí eu acho que a gente podia dividir esse vídeo, daqui a pouco eu falo da sinopse, em três momentos, que é as três interpretações dessas mulheres. A Renata, que ela faz a, vamos dizer, a protagonista amor, ela é muito contida, ela é muito na dela, ela é muito segura de tudo que ela tá dizendo e sem muitos carões, assim. Ela tá muito na dela, assim, parece que ela tá muito simples interpretando. A Giovanna Antonelli também. A Giovanna Antonelli, ela faz uma personagem que ela é toda meio esquizofrênica, que ela tem problemas com quem não limpa os pés, não pode entrar em casa de calçada. E ela faz isso de uma forma muito aqui, ela não tá over. E a gente tem também a Vanessa Diácono fazendo aí a, das três protagonistas, é a mais pobre, ela com cabelo louro, maravilhosa, assim. Que personagem gostosa e alegre de viver, assim. Gostosa no sentido de, é bom a gente ir naquela trama da Vanessa Diácono, assim. É uma personagem linda. E um detalhe que a trilha sonora da personagem dela são músicas do Chico Buarque, assim, cantada por outros personagens, perdão, cantada por outros cantores. E é lindo, é maravilhoso, assim. É, eu acho que a Vanessa foi a que mais trouxe esse swingado, essa coisa carioca pra série. E aí, já que eu falei de trilha sonora, é interessante que a trilha sonora da série, ela é baseada praticamente em músicas internacionais. Não que isso seja ruim. É interessante? É. Porém, eu senti, talvez, um afastamento do Brasil, assim. Porque são histórias de mulheres brasileiras, são histórias que se passam aqui. Inclusive, tem uma parada muito legal na série, que é a questão da corrupção, assim. E aí, eu tava pensando que é interessante a gente ver como que as artes, em alguns momentos, elas relatam períodos históricos, né. Então, a gente teve uma ascensão de vários filmes que relataram morros, como Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que eram filmes que contavam, que começaram a olhar pra realidade dos morros cariocas e dos morros do Brasil e falar que existem pessoas. Depois, a gente teve uma ascensão aí de filmes retratando milícias. A gente tem aí Troca de Elite, a gente tem Própria Divisão, que é uma série também no Globoplay. E a gente tem chegando, ultimamente, a questão da corrupção nas séries e filmes. Então, é interessante ver como que o desenrolar da história brasileira, ela também vai desenrolar o escrito, vai desenrolar a dramaturgia. É bem legal isso. Então, assim, como exemplos, assim, desses filmes de corrupção, a gente tem Três Verões, que é um filme recente da Regina Casé. A gente tem Arcanjo Renegado, que também vai tocar nessa questão de corrupção. Então, assim, é bem interessante a gente pensar por esse viés, assim. E a série, ela traz isso. A série é personagem da Renata Sorrar. Ela, num belo dia, ela resolve separar do marido. O marido não quer dar atenção pra ela. E ela fala, então tá bom, eu vou denunciar todos os seus crimes de corrupção. E aí, é mais tenso ainda, porque o cara arma, eu vou dar um spoiler agora, o cara arma todo aquele processo de corrupção de uma forma que toda a culpa vai cair em cima da Renata Sorrar. É bem interessante, assim, essa trama, esse lugar, porque é o lugar que a gente tá vivendo, assim. A gente abre o jornal e a gente dá de cara com isso. Eu achei a série muito fantástica. E eu queria fazer um destaque para a fotografia, que é a fotografia toda em tons de rosa. Tons de rosa, assim, tons mais bebês, assim. Eu achei isso muito interessante. E é super colorido. Eu achei a série bem alegre, assim, gostosa de ver. Eu acho que ela tem uma outra pegada de Rio de Janeiro que a gente não tá vendo nos últimos anos. Aí eu volto a dizer algumas coisas que eu já disse em alguns vídeos, que é o jeito Avenida Brasil de fazer televisão. E aí entra também nas séries. Depois de Avenida Brasil, parece que todo mundo quis criar tramas que se baseasse naquela fotografia meio sépia, meio marrom. E aí a gente só tava vendo o Rio de Janeiro por esse olhar, né? E essa série, não. Essa série, ela tem uma outra pegada, assim. Uma outra fotografia. Eu achei aquilo muito, muito maneiro. Porque é gostoso de assistir. Soa bem aos olhos. A gente assiste aquilo com um certo prazer. E aí, gente, eu falei, 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 não falei da sinopse, né? Então, pra fechar agora, falando da sinopse, a sinopse é muito simples. A personagem da Renata Sorrar, que ela tá completando 50 anos de casado, ela resolve separar do marido. Paralelamente, a personagem da Giovanna Antonelli, que é a filha dela, ela tá numa crise num casamento com o personagem do Dan Sturba, que é um boy muito lixo. E tem também a personagem da Vanessa Jackman, que ela acaba se envolvendo com o personagem do Dan Sturba. Mas, quem acha que ela é a vilã da história, vai ter que assistir pra chegar aí no... Pra entender o que que tá acontecendo na história. Pra entender essa trama. Então, assim, a série é muito bem construída. É uma série muito feminina. Isso é muito legal da gente ver. Que ela é toda pelo olhar das mulheres sobre aqueles acontecimentos. E é isso, assim. Acho que o que eu tinha pra dizer é isso. E, gente, por favor, já se inscreva aqui no canal. Deixa seu like, comenta. Vamos conversar, vamos debater. E fala pra mim que série ou que filme ou que novela que vocês querem que eu fale. É isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.